Hora da atualização, 1h39min, agora é ele, Douglas Magalhães, ao vivo conosco, as últimas informações, informações de momento, Douglas, boa tarde. Boa tarde pra você, Cláudio, boa tarde, amigo telespectador, olha, aqui na delegacia plantonista, chegou agora há pouco um cidadão, ele estava em um ponto de ônibus nas proximidades da coroa do meio, esperando o transporte, quando chegou um homem e lhe deu uma gravata e disse, é um roubo, quero tudo que você tiver aí. Ele entregou o celular, o homem saiu correndo, o cidadão veio até a delegacia para prestar um boletim de ocorrência. Outro que está prestando o boletim de ocorrência, neste exato momento, perdeu uma carteira com 6 mil reais. Olha só, ele disse que ganhou esse dinheiro num jogo de aposta, de futebol e tal, e que recebeu o dinheiro e colocou o dinheiro dentro da carteira, foi embora, chegou em casa sem a carteira, ele não sabe como perdeu, veio fazer o boletim de ocorrência. E atenção, na cidade da Itabaiana, um homem, 73 anos, 73, este homem, ontem, por volta das 15 horas e 30 minutos, pegou uma criança, levou para a sua residência com o objetivo de estuprá-la. Mas haviam várias crianças, havia várias crianças lá no local que começaram a gritar e pedir por socorro. Então, a polícia militar foi acionada, policiais do terceiro batalhão estiveram no local, no bairro Bananeiras, na cidade da Itabaiana, justamente na casa onde estava o homem de 73 anos com a criança. O coronel Anselmo, comandante do terceiro batalhão, dá detalhes sobre a prisão deste homem. O terceiro batalhão de polícia militar, localizado no município de Itabaiana, no dia de ontem, 16 de julho, por volta das 15h30, recebeu a chamada de que um suspeito de 73 anos teria tentado estuprar uma criança de 9 anos no bairro Bananeira. Esse elemento foi contido por populares, a guarnição deslocou até o local e verificou a existência da prática delituosa. Em seguida, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia regional de Itabaiana para que as providências fossem tomadas. Está aí, portanto, o coronel Anselmo, comandante do terceiro batalhão. Os policiais militares efetuaram a prisão, levaram para a delegacia regional de Itabaiana, que vai fazer o procedimento. E este homem, repito, 73 anos de idade, será levado para a audiência de custódia ainda no dia de hoje. É com você, Cláudio. Obrigado, Douglas Magalhães. Você apresentando aí as informações e eu conversando aqui com o coronel Yunus, é claro que não foi a primeira, né, comandante Yunus? Com certeza, Cláudio. Há um histórico com relação a essa situação, no mínimo, que precisa ser investigado, precisa ser acompanhado, porque é impossível uma sociedade estar tão doente a esse ponto, de que um senhor de 73 anos tente realizar um ato tão grave quanto uma criança. Então, é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Precisamos, mais do que nunca, que as leis sejam cumpridas nesse país. Parece que nós estamos indo para o fundo do pulso. O que conversa aqui com o Cláudio, a anarquia vai prevalecer? Será que a violência, ela vai aumentar? E quem sofre com isso é somente a própria população. Muito bem, comandante. Nós não queremos de maneira nenhuma, né?